Blackstore.com A melhor loja para você comprar e vender suas skins favoritas Lembrando que eles vendem com o melhor preço do Brasil Além disso, eles fazem o upgrade das suas skins antigas e aceitam a encomenda Use o cupom ALEARTS1 para qualquer compra e ganhe desconto nelas Variados tipos de skins e na venda de qualquer skin você receberá seu dinheiro na hora Milhares de recomendas 5 estrelas Qualidade impecável e 100% de garantia Link na descrição Então, se vocês pararem para pensar, isso já faz muito tempo, velho Muito tempo, muito tempo Que a gente já estava nessa vibe Quando estavam rolando os negócios de gadão e tudo mais E a vibe e tal Então, é isso O Michel também é um merdinha Então, é isso Saca? Já apanhou tanto na vida Que é isso aí Então, é isso aí Que é isso aí? O que é isso? É isso aí? Que é isso aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o que é isso? O que é isso? A gente se quer ver O que é isso? Tchau, tchau. a próxima vez para um shoto a middle com perfisente o time o o o o o o o o o Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu acho que eles sejam bem mas Tylich este round de ganharia mas Moza não vê Sparrow e ele ele tem um bom E aí